Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem. Tô aqui, ó, no quarto da Laurinha. Ultimamente é um dos lugares que eu tenho mais gostado de gravar, porque às vezes eu vou gravar mais tarde, e aqui a luz ainda é boa mais tarde, né? Gosto muito de gravar com a luz natural, que eu acho que fica melhor. Mas, enfim, nada a ver esse assunto. Como diz no título do vídeo, eu vou falar pra vocês sobre como eu coloquei a Laura na cama dela, como eu passei ela pra cama dela. Na verdade, assim, como eu não acho que eu tenho grandes dicas e que não tenha sido de uma forma muito perfeita, eu nunca tinha pensado em gravar esse vídeo, mas vocês têm pedido pra mim incansavelmente isso. Às vezes eu posto lá nos stories ela dormindo na caminha dela, eu fazendo ela dormir, e daí vocês falam, Nádia, conta pra mim, né? Conta a experiência, como que foi passar a Laura pro quarto dela e etc. Então eu vou contar, como sempre, gente, bem verdadeiramente aqui, como que foi, eu não segui nenhuma linha de nada, não fiz assim, nossa, a Laura sempre dormiu no bercinho dela, e daí depois... Não. Vou contar totalmente como que foi pra vocês, então vamos lá. Bom, pra começar, a Laura dormiu no meu quarto, no berço auxiliar, porque, assim, o berço da Laura era aquele sleeper crescer. Vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês. Então, assim, até mais ou menos uns quatro meses dela, gente, eu não lembro exatamente. Ela não ficou tanto tempo nesse berço porque ela não cabia mais. Esse berço, eu gostei muito de ter ele, inclusive, aproveitando o comentário, mas eu acho que a parte pequena dele é muito pequena. E a Laura, por mais que ela sempre foi muito pequenininha, muito rápido parou de servir pra ela. Então, acho que uns quatro meses eu já troquei esse berço pelo berço... Aquele berço, como é que fala? Berço portátil. Sabe aquele que você monta? Então, esse berço portátil ficou no meu quarto. Isso, gente, foi aproximadamente até um ano de idade, um ano e dois meses, mais ou menos, esse berço lá no meu quarto. Ele tava lá. Porque também, eu pensava assim, quando eu for começar pra fazer uma transição dela pro berço dela aqui no quarto, que já tava grande, eu vou deixar aquele berço lá porque eu não sou boba nada. Se ela acordar à noite, eu coloco ela nesse berço no meu quarto pra ela não ter que vir pra cama sempre. E daí, eu vou falar pra vocês sobre a questão da cama, né? Eu já gravei vídeos aqui, já falei sobre cama compartilhada com vocês e sobre o que eu penso. Eu não tenho nada contra a cama compartilhada. Eu não tenho nada contra ele a favor. Não tem que ter nada... Como é que eu posso dizer? Eu nem tenho que ter opinião sobre isso pela vida dos outros, né? Só pela minha. Gente, isso é muito polêmico, assim. Meu Deus do céu, como que isso... A gente pode, às vezes, alguma coisa dar até treta nos comentários. Porque a pessoa... Ah, porque a cama compartilhada é isso, é aquilo. Não, porque a cama compartilhada é vida. Eu, normalmente, na maternidade, gente, eu sou sempre o meio termo, né? Eu tô sempre ali no meio do muro, assim. Porque eu acredito, né? Pra mim, eu acho que a gente tem que ter coerência em tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. A gente não tem que ser nem muito pra água, nem muito pro fogo, sabe? Então, assim, eu nunca tive medo de fazer cama compartilhada com a Laura. O medo no sentido, assim, ah, eu vou acostumar ela na minha cama. Ah, porque isso e aquilo. E também nunca pensei assim, não, ela vai dormir com a gente pra sempre. Eu sempre deixei rolar. Como a maioria das coisas, das evoluções da Laura, eu fui sentindo nela como que ia progredindo cada coisa, né? Então, assim, até um ano de idade, por exemplo, a criança passa pelos principais saltos de desenvolvimento. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou colocar um card aqui sobre o meu vídeo sobre saltos de desenvolvimento. E eu vou te pedir, pelo amor de Deus, pra você assistir. E não é nem por mim, não. É por você. Porque se você não sabe o que é salto de desenvolvimento, meu Deus do céu, você vai sofrer muito mais na sua maternidade do que se você conhecer. Então, conheça o que é isso. Não precisa nem assistir meu vídeo, pesquisa na internet. Mas se quiser assistir meu vídeo, também eu agradeço. Enfim. Então, esses saltos, eles alteram muito o sono, normalmente. Então, assim, existiam muitas fases da Laura que ela acordava durante a noite. Não era sempre. Mas vira e mexe, ela entrava nesses saltos. Aí tinha, às vezes, duas, três noites que eram terríveis. Teve vezes de ser uma semana. Teve vezes de ser... Cada vez, conforme ele ia crescendo, esses saltos de desenvolvimento iam, assim... A questão do sono, pelo menos da Laura, ia amenizando um pouco. Mas mesmo assim, tinha. E, assim, gente, eu priorizo muito meu sono. Então, assim, o que eu puder fazer pra eu dormir bem, eu faço. Por quê? A minha saúde mental depende totalmente disso. E eu preciso ter saúde mental pra criar minha filha. Então, o que eu pensava? Vou fazer o mais prático. Então, como ela passava muito por esses saltos, eu preferia que ela ficasse no meu quarto. Porque era muito mais fácil de ir acompanhando ela, de ir pegando ela durante a noite, etc. Fora que... Também porque a OMS, ela sugere, né? Que a criança durma no primeiro ano de vida, no quarto dos pais. Num outro lugar, não na cama. No quarto dos pais. Ou, pelo menos, até os seis meses de idade. Pelo menos até os seis meses de idade. Por quê? Pela questão da morte súbita. Então, eu sempre tive na minha cabeça, muito tranquila, que pelo menos até os seis meses de idade, com certeza, a Laura ia dormir no quarto. Nunca tive, assim, um negócio. Ah, eu preciso tirar ela logo do quarto e não sei o que, não sei o que. Não, tranquilo. Aí, quando ela tava mais ou menos com um ano e dois meses, um ano e três meses, eu comecei a achar aquele bercinho lá do quarto, que ficava no meu quarto, muito desconfortável pra ela. E, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de medo de deixar ela aqui, porque eu ficava com medo dela pro lado do berço. Por mais que o colchão estivesse mais embaixo, porque a Laura sempre foi de acordar quietinha, sabe? Ela não acordava chorando. Então, eu ficava pensando assim, será que ela vai acordar e pular? Então, eu tinha um pouco de medo disso. E o mais que eu tinha medo, gente, era o quê? Era ser acordada à noite. Porque quando a Laura dormia, como a Laura dormia com a gente lá no quarto, né? Ela simplesmente se mexia e não chamava, porque ela sabia que a gente tava lá. Então, eu fiquei com um pouco de preguiça. Aí, o que que a gente fez? A gente pegou um colchão de solteiro que nós tínhamos e colocamos do lado da cama. E, por um bom tempo, ela dormiu lá. E o que que aconteceu nesse meio tempo? Coincidiu duas coisas. Teve uma vez que a gente pegou uma época de verão e só tem ar-condicionado no meu quarto, por enquanto. Até hoje, a gente só teve dinheiro pra colocar lá no meu quarto. E não dava pra Laura dormir aqui no quarto dela, porque era um calor insuportável. Então, a gente começou a deixar ela lá, dormindo no ar-condicionado, lá no colchão do lado da gente. Teve uma época também, que depois ela teve umas duas gripes, assim, uma atrás da outra. E o que que ela fazia? Quando ela tossia, ela vomitava. Isso é muito comum, gente, não é nada demais, assim. É muito comum a criança vomitar quando ela tem tosse, porque ela engole o catarro. Ela não escarra, ela não assou o nariz igual a gente. Então, ela vai engolindo o catarro. Então, às vezes, ela tá cheia de catarro ali no estômago, uma mamadeira e vomita. Então, eu fiquei com um pouco de medo de passar isso pro quarto dela. Aí, eu comecei a pensar no seguinte, o que que eu vou fazer? Como que eu vou viabilizar pra Laura dormir no quarto dela? Preciso que ela tenha uma cama Montessori. Porque o que eu pensava? Isso ela já tava andando. Então, eu pensava o seguinte, eu preciso de uma cama que ela possa, que seja no chão, que ela possa dormir e, na hora que ela acordar, ela possa levantar e sair andando, sem problema nenhum. Foi aí que a gente começou o projeto do quarto da Laura. Isso a Laura tava com... Isso a Laura tava, mais ou menos, com um ano e sete meses. E daí, a gente começou a fazer o projeto do quarto dela, que foi ficar pronto, acho que em dezembro. Quase na virada do ano, acho que bem no finalzinho de dezembro, ficou pronto o quarto dela. E, simplesmente, ela quis dormir no quarto dela. Porque ela viu toda a preparação do quarto dela, ela ficou encantada com essa cama. E ela... Aí, ó, eu querendo, não querendo cortar o cortão umbilical, né? Aí, tipo, as primeiras noites, eu falei assim, ah, eu vou fazer ela dormir na minha cama comigo. E daí, eu trago ela pra cama dela. Não, ela pegava a mamadeira e ela queria vir dormir aqui. E daí, foi assim que eu comecei a colocar ela pra dormir aqui nessa cama. E deitava aqui com ela e fazia ela dormir. Aí, duas coisas que eu preciso comentar. Uma sobre a cama compartilhada. Eu já fiz cama compartilhada com a Laura várias vezes. Muitas vezes, quando ela tava doente, quando ela tava com febre, ela dormia com a gente na cama. Não vejo problema nenhum nisso, assim, nunca tive medo, não acho isso preocupante. Eu acho que a questão do sono tem que ser confortável pra todos, pra família toda. Se, ah, por causa disso, o marido tem que dormir no sofá, ou dormir num colchão no chão. Se isso tá funcionando pra você, tá super ok. Eu acho que existe, assim, como tudo na maternidade, uma pressão muito grande de padrões, sabe? É claro que tem, assim, comprovações científicas sobre determinadas coisas. Mas existe muito um padrão, parece que tem que ser obrigatório, sabe? Ah, o bebê tem que mamar no peito até não sei quantos meses, isso que é o ideal. Ah, a criança tem que comer através de BLW. Ah, tem que desfraudar com dois anos. São coisas que são padrões, assim, que não necessariamente funcionam pra todo mundo. Então, a gente tem que ver o que funciona pra gente, né? Então, ela dormiu, eu nunca achei que isso poderia alterar e, graças a Deus, não alterou. Que quando eu passei ela realmente pro quarto dela, ela veio pro quarto dela. Até porque, eu imagino que pela idade dela, ela tinha uma maturidade pra vir pra cá. Como eu coloco a Laura para dormir? Que isso é muito importante também. Eu recebo bastante perguntas sobre isso. Se eu deixo a Laura aqui e vou dormir. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça, assim. Eu não consigo imaginar a Laura, uma criança com dois anos, você colocando ela aqui e falando, olha, boa noite. Eu não consigo achar que isso... Eu acho que deve ter gente que faz isso e dá certo. Mas eu não consigo imaginar eu fazendo isso com a Laura. Então, como que eu faço? Eu deito com ela aqui, então a gente conversa. Quem me acompanha lá no Instagram, os stories lá, deve ver que ela sempre quer dar o balão em mim. Ela fica querendo conversar, contar história, cantar música, etc. E eu acho isso, gente, um momento muito maravilhoso, muito precioso pra gente. É um tempo de qualidade. Às vezes, assim, eu tô muito cansada, eu tô com muita cena, eu tô louca pra dormir. Mas eu tento sempre valorizar esse momento, porque é um momento mãe e filha, que a gente fica ali juntinho. E daí eu faço carinho nas costas dela e ela me abraça e ela fala que me ama. É um momento muito maravilhoso, sabe? Eu tanto faço ela dormir aqui, quanto faço ela dormir na minha cama e trago ela pra cá. Porque, às vezes, aqui é uma cama de solteiro, né? Um tamanho de cama de solteiro. Até cabe eu aqui, porque eu não sou muito grande, mas às vezes fico um pouco desconfortável, não é tão confortável que nem na minha cama. Então, eventualmente, por exemplo, quando eu tô com cólica, tô meio assim, e quando ela deixa, porque ela gosta que eu deito com ela aqui, eu deito com ela lá na minha cama, faço ela dormir lá e trago ela pra cá a hora que ela dorme. Às vezes, também, a gente sente uma vontade, assim, de ficar em família lá na cama assistindo TV, sabe? Então, algumas horas antes de ser o horário dela dormir, às vezes a gente fica lá na TV, lá no quarto, assistindo TV juntos, assistindo um desenho, assistindo um filme de desenho, alguma coisa, tendo um tempo de qualidade ali de família. E daí, de repente, eu falo, vou fazer o TT pra ela, né? Falo, ó, vou fazer o TT aqui, vou mamar aqui com o papai e com a mamãe. A gente, ela mama lá junto com a gente, fica lá com a gente, às vezes o Leandro faz ela dormir, ou eu mesma faço ela dormir, ou ela acaba dormindo, às vezes a gente dorme antes dela, às vezes, tipo, acordo uma hora da manhã, ela tá dormindo lá, eu pego ela e trago pra cá, e super funciona. E assim, Nádia, ela acorda durante a noite? Eu acho que eu já respondi isso até num vídeo de perguntas. É muito raro ela acordar durante a noite, é mais ou menos assim, é, deixa eu ver, mais ou menos 50% das vezes, não, acho que menos, uns 40% das vezes, ela acorda uma vez à noite e me chama, só que ela continua dormindo. A Laura fala só, ela fala enquanto tá dormindo. Então, eu aprendi, tipo assim, eu não venho na primeira vez que ela me chama, porque no começo eu vinha, chegava aqui e ela tava dormindo. Tipo assim, ela tava me chamando, tava dormindo. Então, eu até criei uma audição seletiva, que tem vezes até que o Leandro ouve ela chamar e eu não ouço ela me chamar. Sendo que ela só me chamou, assim, tipo, mamãe, ou falou blá, 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 e voltou a dormir. Então, quando ela me chama mesmo, ela fala bem incisivamente, mamãe, aí eu sei que ela tá me chamando. Muitas vezes ela acorda porque ela perdeu a chupeta, então eu venho aqui, caço a chupeta, eu sempre deixo aqui em cima da cômoda dela uma outra chupeta, que daí eu já taco na boca dela e já volto a dormir logo. Então, assim, mais ou menos, digamos que umas 40% das vezes isso. A maioria das vezes ela não acorda à noite e tem as noites que às vezes ela acorda, que nem, por exemplo, essa semana teve duas vezes que ela acordou três vezes à noite, mas teve motivos. Um eu não lembro e o outro foi porque ela levou uma picada no pé, tipo de borrachudo alguma coisa e inflamou muito, tipo assim, inchou muito. E ela fica falando dói, dói. Na verdade, ela deve sentir um pouco de dor e ela não sabe o que é coceira ainda, pra falar que é coceira. Então, aquilo tava incomodando ela, ela me chamava por causa disso. Mas, basicamente, é isso, gente. Eu acho que sucesso, ela tá dormindo aqui, tranquilo. Já aconteceu de vezes assim, por exemplo, eu tá sozinha com ela em casa, o Leandro tá viajando, mesmo ela dormindo aqui, às vezes eu deixo ela dormir lá comigo porque eu tô com vontade de dormir com ela. Então, assim, eu faço mais ou menos o que eu tenho vontade. Eu procuro não ficar numa pilha, sabe? Do tipo assim, ai, se ela dormir comigo essa noite, depois nunca mais ela vai querer dormir na cama dela. Pode acontecer, né? Existem, deve existir casos que aconteçam isso, mas eu procuro não grilar muito, sabe? Eu procuro tentar achar o conforto. E por que que eu coloco ela pra dormir aqui também? Não só pela questão da independência dela, porque chegou o momento dela, porque ela pediu pra dormir aqui também. Porque eu acabo dormindo melhor na maioria das vezes. A Laura se mexe muito enquanto ela dorme. Então, por exemplo, pra ela dormir com a gente, ela atrapalha a gente dormir, porque ela se pirulita inteira pela cama. Então, aqui, ela dorme melhor, você percebe que ela tem mais espaço, e a gente dorme melhor também. Então, é sobre aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tem que ser confortável e agradável pra família sempre, sabe? Então, é isso, gente. Então, Laurinha dorme aqui na cama dela, né? Às vezes eu coloco ela pra dormir aqui direto, às vezes ela dorme comigo lá no quarto e eu trago ela pra cá. Mas tem sido isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha sido útil, né? Me conte aqui nos comentários, contribua também aqui nos comentários pra outras mães verem a experiência de vocês sobre isso. Se tiver alguma dúvida que eu pudesse sanar também, coloca aqui, tá bom? Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Grande beijo e até a próxima!